Música Caxias e Nova Iguaçu devem ganhar novas unidades da DECRAD, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. A informação foi anunciada durante a audiência pública da Comissão do Cumpra-se da Alerj, realizada nesta segunda-feira no auditório da Escola do Legislativo. O evento foi organizado para celebrar os 14 anos de criação do programa Rio Sem LGBTIfobia e para fazer um balanço das políticas públicas de combate à discriminação no Estado do Rio. O Grupo Arco-Íris apresentou um estudo produzido em parceria com a Aliança Nacional LGBTI+, que realizou um mapeamento de políticas públicas de combate à LGBTIfobia nos 27 estados da federação. O documento aponta que o Rio de Janeiro foi o estado que mais produziu leis de combate à discriminação, o que infelizmente não significa a diminuição dos índices desse crime. Cláudio Nascimento, presidente do Grupo Arco-Íris, acredita que é preciso ampliar o leque de ações dessas políticas públicas que hoje estão em sua maioria sob o guarda-chuva da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Segundo o estudo, é preciso trazer para o centro do debate outras secretarias e estruturas do Estado que possam desenvolver ações e estratégias mais efetivas em prol da comunidade. Ainda falta o que? Uma interlocução de diversas outras áreas, para que efetivamente a gente consiga capilarizar mais o entendimento da sociedade para diminuir o preconceito e para que as vítimas também possam ter um maior tipo de suporte. Ainda falta ação concreta no campo da saúde, ações de educação para a prevenção à violência, a estruturação de políticas públicas nos municípios de diversas partes do Estado do Rio de Janeiro. O Grupo Conexão G apresentou um levantamento sobre a violação de direitos da comunidade LGBTI em territórios de favela. Além da violência verbal e física, o documento também faz apontamentos quanto à empregabilidade, acesso à educação, à saúde e às questões de gênero e raça. Diretora do Grupo, Gilmara Cunha, falou sobre a importância de se reformular a legislação para o cenário atual, a fim de garantir mais protagonismo à população LGBT, que também está nas periferias. Esse estudo vai mostrar não só vai dar visibilidade a esses corpos invisíveis, porque quando a gente pensa no movimento LGBT, a gente pensa no movimento de classe média e branco que acessa a universidade, que está nos espaços de poder e ainda a gente não está nesse lugar. E isso me recorda quando se pensa a construção da criminalização da homofobia, por exemplo. Essa lei não vai ser aplicável para mim, porque eu resido num território que é dominado pelo narcotráfico e o meu agressor é três casas da minha. Como assegurar a vida dessas pessoas? O Estado ainda não está preparado. A Secretaria de Polícia Civil do Estado foi representada pela assessora de participação social e diversidade da corporação, Cláudia Otília, que falou sobre o trabalho de capacitação que vem sendo desenvolvido dentro do curso de formação dos policiais, sobre a reformulação de alguns procedimentos internos e da criação de dois grupos de trabalho para rever protocolos institucionais que já estão sendo executados. Um voltado para as questões LGBTs e outro para questões de cunho religioso. Rever protocolo de atendimento, porque quem está no atendimento é quem recebe aquela demanda e precisa estar instrumentalizado, saber a correta forma de tratamento. A gente está elaborando materiais informativos, tanto para o público interno quanto para o público externo. Entendeu? Estruturando capacitações tanto para quem está na Cadepol em curso de formação quanto para os policiais mais antigos. O coordenador do programa Rio Sem LGBTIfobia fez um balanço dos 14 anos do programa, que hoje conta com 20 equipamentos, 18 centros de cidadania e dois centros comunitários LGBTIs espalhados pelo Estado. Somente em 2024 já foram realizados quase 7 mil atendimentos. As principais demandas são motivadas por violência, sofrimento psíquico e busca por direitos. A gente tem aí uma estrada ainda que a gente tem que consolidar cada vez mais em um propósito de política pública efetiva, para que a nossa população LGBTQI e APN+, possa ter realmente seus direitos, suas conquistas efetivas no Estado do Rio de Janeiro. A gente ganha aí no ano passado o prêmio de melhor política pública do Estado do Rio de Janeiro, mas a gente precisa consolidar nesse ano de 2024, esse primeiro lugar, fazer a concretização dessa política efetiva, não só na assistência social e direitos humanos, mas também educação. A gente tem trabalho e renda, a gente tem a segurança, que é uma parte ainda que muito nos aflige, porque a gente tem ainda o Brasil como país, no ranking do país, que mais mata essa população, mais discrimina essa população LGBT. A subsecretária estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que representa o órgão apontado pelos estudos como o que vem implementando ações mais efetivas em prol da comunidade LGBTI+, falou sobre a importância de dialogar com outras secretarias de Estado para promover ações mais efetivas para essa problemática. Essa audiência, ela coloca aqui para a gente de forma construtiva esses avanços e principalmente de forma participativa. É um compromisso do governo do Estado, essa articulação entre os outros entes, então a gente chama esse compromisso para a gente também em fazer com que as outras secretarias participem para que a gente dê efetividade através dessa política intersetorial. Presidente da Comissão do Cumpra-se, o deputado Carlos Mink elencou os principais encaminhamentos apontados durante a audiência e destacou o anúncio das duas novas unidades de delegacias de crimes raciais e delitos de intolerância na Baixada Fluminense. O parlamentar acredita que o Estado do Rio tem sido pioneiro quando o assunto é a formulação das políticas públicas voltadas para atender a população LGBT, mas que é preciso avançar ainda mais para que essa comunidade tenha os seus direitos assegurados pelo Estado. Foram apresentadas pesquisas de alto nível acadêmico que serão usadas para formular novas políticas públicas. A gente fica sempre no cumpra-se dessas leis e hoje tivemos uma excelente notícia. A Secretaria de Polícia Civil começou a cumprir a lei de internalização da DECRADE, ou seja, pegar a Delegacia de Combate aos Crimes contra a Intolerância Religiosa, o Racismo e a LGBTfobia, que hoje só existem na capital e agora foram anunciados núcleos da DECRADE, em Nova Iguaçu, em Caxias. É o cumpra-se da lei. Legenda Adriana Zanotto